Pois é, para de dar na trave com teu sentimento De máscara desculpas com esse argumento Isso não é legal pra uma mulher inteligente de 1m73 Pois é, por mais que esconda os seus anseios Tá deixando aflorar seus devanês Sua boca diz não quero e o ouvido diz duvido, duvido, duvido Inventa que tá saindo desse relacionamento Fala só pra não me dar moral que tá quase fazendo as malas Que vai pra Curitiba, vai tentar a vida e não ir embora Seria errada de novo Mas eu tô sabendo que você só quer fugir Vem aparecida! Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer que acabou E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho Tenta me deixar sozinho Que vai sentir na pele a falta de um grande amor Pois é, para de dar na trave com teu sentimento De máscara desculpas com esse argumento Isso não é legal pra uma mulher inteligente de 1m73 Pois é, umas que escondam seus anseios Tá deixando aflorar seus devanês Sua boca diz não quer e o meu ouvido diz duvido, duvido, duvido Inventa que tá saindo desse relacionamento Fala só pra não me dar moral que tá quase fazendo as malas E vai pra Curitiba Vai tentar a vida e não ir embora Seria errada de novo Mas eu tô sabendo que você só quer fugir Fugir, fugir Então foge, foge, foge da verdade Foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer Vai tentar se convencer que acabou E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho E tenta me deixar sozinho E vai sentir na pele a falta de um grande amor Foge da verdade, foge, foge da felicidade Vai tentar se convencer que acabou E vê se consegue, segue esse seu caminho E tenta me deixar sozinho E vai sentir na pele a falta de um grande amor trija O 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 Uh!